Pode voltar a acreditar. Começa agora o programa de Ricardo Nicolau, prefeito. Os caciques de sempre dizem que é impossível construir um hospital em 180 dias. Mas nós já mostramos que é possível montar um em bem menos tempo. O impossível é para eles, que tiveram 30 anos para fazer e não fizeram. A partir de 1º de janeiro, nós vamos começar a construir o primeiro hospital municipal e a reestruturar toda a rede de saúde de Manaus. Cuidar das pessoas será prioridade do nosso governo. Ricardo vai construir em 180 dias o primeiro hospital municipal de Manaus, com 150 leitos e capacidade para realizar 1.500 cirurgias por mês. Ele também vai criar os CAIS, Centros de Atenção Integral à Saúde, equipados com ambulatórios de especialidades, exames de imagens e laboratoriais. Tudo em um só lugar. Eles tiraram tudo o que podiam de Manaus, mas não tiraram a esperança do Manauara. Nosso povo voltou a acreditar e no dia 15 vai mostrar a eles que quem coloca as questões políticas acima da vida das pessoas não merece governar. Manaus precisa de gente que tenha amor no coração, que tenha vontade política de enfrentar os desafios. Pois é esse o sentimento que nós, eu e o Ricardo Nicolau, temos para Manaus. E nós acreditamos que Manaus pode ser melhor. Sim, vamos ter a grande missão, fazer Manaus ter o seu primeiro hospital municipal voltados a cirurgias eletivas. Manaus vai virar a página e vai construir um caminho muito melhor para todos nós. Ricardo desde cedo fez muitas coisas boas, trabalhou no pró-saúde e cuidou das pessoas. Ainda muito novo se elegeu vereador, andou por toda a cidade, duas fotos, bala, fita. Ricardo Nicolau, quanto mais você conhece, mais você acredita. Tô com o 555, Ricardo Nicolau. Ele tá preparado pra fazer o que é direito, consertar os erros do passado, ser o nosso futuro prefeito. Vai cuidar da nossa gente, Ricardo é nós na fita. Quanto mais você conhece, mais você acredita. Tô com o 55, Ricardo Nicolau. Tô com o 55, eu acredito em Manaus. Tô mesmo. Ricardo Nicolau 55